No capítulo de terça-feira de Elas por Elas, após Isis encontrar Giovanni na casa da serra, ele ainda se sentindo traído pela defensora dos animais, manda ela ir embora, e diz que não a quer ver nunca mais. Mesmo contrariada, ela escuta o ex-namorado e sai, mas ao ver Cris consolando Giovanni, ela deduz que a filha de Lara que contou a verdade para ele. René chega aflita ao hospital, e fica sensibilizada ao encontrar Wagner desacordado, mas afirma rico que não reatará com o ex, enquanto isso, Miriam, Fagundes e Danilo planejam o golpe contra a empresa de Sérgio e Helena, pois o cerco está se fechando. Ao sair do hospital, René conta para Tony sobre o estado de Wagner, que nem dá bola, e diz que ele está colhendo o que plantou. Mário fofoca e Érica fingem namorar para chamar a atenção de Lara. Mas a advogada está mais preocupada em ganhar a causa de Thaís, e começa a audiência contra Silas. Thaís encontra com Roberto, e o confronta dizendo que ele está manipulando sua amiga. Em seguida, Lara consegue vencer o processo contra Silas, que tem sua prisão decretada. René volta ao hospital, e Wagner desperta, e a confeiteira fica extremamente emocionada. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.